Como se sente, BD1? Bom, eu fico feliz. Olha, um baú. Será que o Jedi ia ligar se a gente levar um sofrimento? Alguma coisa que a gente pode usar? Tá, vou dar uma olhada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É lá que temos que ir. Eu sinto. Eu sinto. Eu sinto. Eu sinto. Eu sinto. Eu sinto. Não consigo chegar até ali. Temos que achar um outro caminho. 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 A CIDADE NO BRASIL Quem usou isso estava bem ansioso para chegar na câmara. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Corre! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, BD1? Tchau. Obrigado, BD1. Tchau. 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 Outra vez. É difícil, mestre. É, o caminho é bem difícil. Pode parecer impossível. Mas com persistência e a força ao seu lado, pode superar qualquer obstáculo. Dominar qualquer caminho. Agora, faça de tudo pra me alcançar. Fogo. Desatento. Bom, Padawan. Mais uma vez. Confia em você. Sim, mestre. De novo. Mais rápido. Mais energia. Agora, venha até aqui. Consegui. Com persistência e a força ao meu lado. Só tava lembrando de uns truques. Mais uma vez. Mais uma vez.